Mas por acaso há um caso interessante. O presidente aqui de Alcântara, o David Amado, é um bacano. É um bacano. Primeiro porque eu o conheço e depois porque ele sim, eu acho que é uma pessoa que tenta se aproximar ao máximo da comunidade. Eu acho isso muito bom. E não é só os velhinhos que estão à volta dele. Somos jovens e ele pratica desporto, atletismo, etc. E ele consegue juntar aqui uma série de idades, uma diferença de idades e tem uma linguagem tão próxima e que sabe adaptar. Eu acho isso fantástico. E tenho feito um trabalho incrível aqui. Estamos em Alcântara, para quem não sabe. E lembrei-me dele. Sim, por exemplo. Tenho acompanhado o trabalho dele. E, por exemplo, é uma pessoa que se destaca pela positiva. Há tantos outros que se destacam pela negativa. Este sim é um bom case study. E, por exemplo, é um bom dia. Obrigado.